Fazia uns dois, três dias que estavam colhendo um milho, lá na casa do tio Leucir. E eu, né, umas quatro, cinco galinhas, uns três, quatro leitão, umas quatro, cinco vacas, querendo economizar uns trocos, pra não precisar comprar milho, fui pedir pro tio se podia entrar na roça dele e juntar milho, porque tinha caído bastante milho. Ele falou, não, não, fica à vontade, pega e vai. Fui lá, juntei o pouco de milho que eu juntei, deu 54 bolsas de milho. Uma bolsa de milho. Como terminou essa história do caos do Marco Aurélio, a gente revela no final dessa reportagem. Marco é contador de caos gauchesco de Galpão. Começou a participar do CTG Carreteando a Saudade no final de 2013. Em 2017, iniciou com caos gauchesco e desde então coleciona prêmios, que ele exibe com muito orgulho. Comecinho de 2017, é o patrão da época. Marco, teu jeitão, vamos botar contar caos. Falei, mas contar caos? O que é caos? Não, umas histórias lá. Falei, não, eu não vou. Chegar perto de microfone, meu Deus do céu, gente, chucro. Não, 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 não vou. Me inscreveram pro rodeio, né? Cheguei lá no dia do rodeio, falei, meu Deus do céu, o que eu vou contar? O André falou, mas você não aprontou nada? Falei, ó, eu tenho caos uma vez que nós fomos salvar uma vaca. E ali começou, né? Lembra muito bem do primeiro troféu e da sua última competição neste ano. Graças ao bom Deus, né, nenhum rodeio que a gente participou, uau, não vim sem troféu esse ano pra casa. Esse rodeio último foi em Cascavel, o viségimo quarto fez cate, aconteceu no dia 15, 16 de outubro agora, na cidade de Cascavel. Trouxe o troféu de primeiro lugar no caos gauchesco de galpão adulto pra casa. Acontecerá em Pato Branco, o próximo evento que o Marco vai participar. O nosso mais importante é o Feparte, né? Vai ser aqui na cidade de Pato Branco, quem está sediando esse ano é o CTG Tarca Nativista. Vai ser lá no Largo da Liberdade. Então ali vai ter caos, declamação, as danças, né? Juvenil, mirim, adulta, veterana, xiru, dentre todas as modalidades que tem dentro do nosso tradicionalismo. A cada competição, um caos novo. Não repetir a mesma história, mas sempre fatos familiares. Na verdade, é tudo verdade o que eu vou contar, né? Sempre envolvendo. Eu digo assim, a marca do Marco, o que que é? A Rural e a Vó. Sempre. Todos os caos tem que ter a Rural e a Vó. Eu tenho que apanhar. Nunca me safo. Quem entra para um CTG não quer mais deixar o ambiente. A gente fala todo ano. Chega no final do ano, é aquela correria, aquele cansaço, né? Por causa das classificatórias ou até mesmo dos eventos. Tem gente que fala assim, não, esse ano eu vou parar. Eu sempre falo no final do ano, esse ano eu vou parar. Ah, esse ano eu não vou mais dançar, né? A gente não tem mais palavra, né? A gente gosta do que faz e está sempre ali. Como prometido, vocês ficam agora com o final do caos, que começamos a reportagem. Ah, nona, mas como é que eu vou levar os mil e ir embora? Ela olhou para mim e falou, mas vai cá, Rural. Falei, mas a Rural? Sim, a Rural. Para vocês terem uma ideia, a Rural, a nona cuidava mais do que o falecido vô. Falei, bom, antes que ela mude de ideia, embarquei na Rural Zona e fui. Cheguei lá, botei 30 bolsas de mil dentro da Rural e vim embora. Lá pelas tantas, me desequilibrei, meti o pezão no freio e foi de lado para dentro de um rio. Meu Deus, a Rural era verde e branca. Com tanto eu acelerar, entrar para dentro, olhar, ela ficou marrom. Bom, o resultado desse caos, levei uma camassada de pau e além de economizar os trocos que eu tinha guardado para ir no baile, tive que gastar para mandar lavar a Rural da nona. Tchau. Tchau.